E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é um super guia pra você que vai pela primeira vez para o Walt Disney World, em Orlando. Eu tô fazendo esse vídeo justamente porque eu conheço muita gente que já foi pra Disney ou que vai pra Disney sem conhecer muito bem os filmes e sem ter, no mínimo, assistido os principais. Ai Mariana, mas isso tem realmente problema? Problema, problema. Não tem. Mas acontece que quando você assiste os filmes da Disney, principalmente aqueles que tem diversas referências nos parques, a sua experiência vai ficar muito melhor, muito mais rica e você vai conseguir reconhecer todas essas referências no parque. E inclusive entender como a Disney é muito completa e como ela pensa realmente em cada detalhe. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês todos os filmes que vocês precisam assistir antes de ir para os parques da Disney. Isso engloba os quatro parques principais do complexo Walt Disney World. Já deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo com todos os filmes que você precisa assistir antes de ir para a Universal Studios em Orlando, que é o outro parque que fica lá na mesma cidade. Que tem inclusive a área de Harry Potter, tem Simpsons e tudo mais. Eu posso fazer um vídeo só com todos os filmes pra você assistir. Na descrição desse vídeo também vai estar disponível pra vocês uma lista pra vocês fazerem check quando vocês assistirem os filmes. E lá vai estar anotado todos os filmes que eu vou falar aqui e ainda alguns mais que podem complementar a sua experiência. Antes de tudo, já deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito. Se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação pra fazer o serviço completo. Compartilha com aquele amigo que você sabe que vai viajar pra Disney, ainda mais agora que as fronteiras abriram, graças a Deus, pra tornar a experiência delas muito melhor. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Quero indicar pra vocês esses dois documentários que eu amo lá no Disney+. Um deles é o Imagineering, que é um documentário, uma série documental, né? Que ela conta a história de todas as Disneys no mundo, desde aquela primeira ideia que o Walt Disney teve de criar um parque de diversões, até os dias atuais, contando toda a criação, todo o desenvolvimento, todas as ideias, o que deu certo, o que não deu certo. Então eu acho que é super legal pra entender um pouco a ideia desses parques da Disney. E também o Por Trás da Diversão, que é um documentário, uma série documental, que cada episódio foca em uma atração específica do parque. E mostra esse desenvolvimento, a parte criativa, a parte da construção, tecnologia. São dois documentários muito legais pra você assistir antes de ir nos parques. E também pra você assistir pra matar um pouco a saudade, né? Dito isso, vamos para os filmes que você precisa assistir antes de ir pra Disney. Ai, que saudade da Disney, gente. Eu queria ir agora. O Magic Kingdom, ele é um parque mágico. Então ele traz todas as referências dos filmes clássicos da Disney. Inclusive aqueles filmes que às vezes a gente nem lembra direito. Nem todos os filmes da Disney possuem atrações, né? Os famosos brinquedos, simuladores, montanhas russas. Mas todos os filmes, de alguma forma, aparecem nos parques como referência nos cenários, nos restaurantes, nas lojas. E até mesmo nos shows de encerramento dos parques. Essa é a lista de filmes que eu fiz. Ela tá disponível pra vocês tirarem print aqui na tela. E também pra vocês baixarem aqui na descrição. Ela tem todos os principais filmes que aparecem nos parques, assim, mais fortes. E também os adicionais que uma hora ou outra eles aparecem. Algum personagem aparece. Ou alguma cena aparece em algum show. Ou alguns deles também aparecem em épocas sazonais. Como por exemplo, Halloween, Natal e coisas do tipo. É importante ressaltar que não são só desenhos animados. A gente tem filmes como Indiana Jones, Avatar e Star Wars. Que aparecem bastante nos parques também. E quem sabe no futuro eu possa mostrar de pertinho essas referências pra vocês. Espero que eu tenha te ajudado a selecionar os filmes que você mais quer assistir antes de ir pra Disney. Espero também que a sua experiência seja incrível. Cheia de referências e de coisas mágicas. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.